Olá Bahia, professora Daiane Pimentel, deputada federal eleita, vim hoje visitar o nosso queridíssimo ministro. Estamos aqui nos comprometendo a estar juntos com ele. Estaremos inaugurando algumas obras na Bahia, não é isso ministro? Estaremos também incentivando para que outras sejam desenvolvidas. E o recado que eu gostaria de passar hoje, junto com o senhor ao meu lado, é que a Bahia, através da professora Daiane Pimentel, estará sim trazendo solicitações. Nós gostaríamos de ser atendidos e tenho certeza que, contando com o seu apoio, vamos alcançar esses objetivos. É isso, professora Daiane já começou pisando no acelerador, já estará conosco na inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, que é o maior investimento da aviação regional do Brasil. Estará conosco no leilão da Ferrovia de Integração do Oeste e Leste, que é a Itéia Ilhéus, vai estar conosco na inauguração da 235, vai estar conosco numa série de empreendimentos que nós vamos fazer pelo Estado da Bahia.